Agora vou mostrar a vocês aqui, os detalhezinhos da mulher, primeiro a roupinha, agora o cabelinho Eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de companhia, pra esquecer os meus anseios, eu não tenho mais, hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faz sentir alegria, em que está vivo, no outro coração Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, o que diz sempre, causa toda a tua insônia, eu faço tudo errado sempre Hoje eu preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje eu só que a ciência vai me deixar feliz Só que a ciência vai me deixar feliz Você está pronto